Bom dia pessoal, vamos voltar aqui aos nossos exemplos de persistência usando o JDBC. Aqui na nossa classe carro que criamos na aula passada, faltou só um pequeno detalhe, que é apenas sobrescrever o método doString apenas para quando precisarmos imprimir o nosso objeto. Então aqui eu estou sobrescrevendo o método String, beleza, precisamos de um Return, que vai ser do tipo String, beleza, como podem ver aqui, return, abre e fecha aspas duplas, carro, abre e fecha os colchetes, beleza. Vamos colocar o nosso ID, nome, tipo e o URL. Igual, aqui precisamos concatenar o ID, beleza, vírgula, vamos pôr o nome primeiro, né. nome, abre e fecha novamente, vamos concatenar aqui com o nome, beleza, vírgula, tipo, vou concatenar novamente aqui com o nome, fechou, tipo, esse aqui é desse, aqui, agora falta, tipo, url, vírgula, url, igual, url, nome, tipo ID, agora falta, tipo, url, tipo, url, igual, url, nome, tipo ID, eu acho que é isso aqui, pessoal, vamos ver, se tudo está fechando direitinho aqui, esse aqui fecha ali, ID, nome, igual, a nome, beleza, pessoal, aqui vai ser só isso aqui mesmo, para quando precisarmos escrever nosso objeto, utilizamos o ToString para ele printar isso aqui para a gente, beleza, beleza, carro, beleza, vamos apenas dar um clean, beleza, certo, aqui, vamos criar agora, vamos criar nossa classe carro, aqui que vai conter nossos métodos para estar gravando dentro do banco de dados, beleza, dentro do nosso domínio, finish, beleza, Criado aqui, precisamos estender da classe base-down, para utilizarmos os recursos de conexão que criamos com o banco de dados, stands, stands, base-down, beleza, beleza, aqui, vamos precisar de uma variável do tipo connection, com, igual a null, beleza, como podem ver aqui, ó, eu já associei da classe base-down e criei uma conexão, aqui precisamos importar este pacote aqui, import java.sql.connection, beleza, veja que agora parou de dar o erro, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima continuamos essa classe. Obrigado. Obrigado.